Também o presidente do Tribunal de Justiça e também pelo governador Romeu Zema, que numa circunstância bem rara, inédita, na verdade, para essa cerimônia de posse, vem pessoalmente. Normalmente o governador manda mensagem, parabenizando, se confraternizando com esse momento e manda um representante para estar aqui. Mas dessa vez o governador fez questão de estar aqui. Uma sinalização clara, que nós já comentamos, de que o governador pretende desenvolver um diálogo bastante sólido e permanente com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ok, vamos acompanhar então. Olha só, o chefe do cerimonial já está orientando. A gente pode ver na imagem já alguns deputados estaduais, alguns deputados novatos, deputados reeleitos também. Vamos acompanhar ali as imagens. Deputado Tito Torres. Alguns deputados posam para fotos com familiares. E lembrando que esta posse, ela será aqui no plenário, mas em três locais aqui da casa, locais reservados, ela poderá ser acompanhada pelos telões. Agora a palavra já está com o deputado Eli Tarquini, que começa a presidir a cerimônia. Vamos acompanhar? A presidência convida o deputado André de Jesus Silva, eleite de Nicolás, para exercer respeitamente as funções dos primeiros secretários. Agora a palavra já está com o deputado André de Jesus Silva. Obrigado. 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 Reiteramos o convite feito pelo presidente dessa solenidade, deputado Eli Tarquini, para que a deputada André de Jesus Silva ocupe seu lugar à mesa para exercer a função de segunda secretária, por gentileza. Obrigado. 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 Destina-se esta reunião à posse das deputadas e dos deputados eleitos e diplomados para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a instalação da 19ª Legislatura e de sua primeira sessão legislativa ordinária e a eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2019-2020. Convidamos a tomar assento à mesa, excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom, André. excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Branti. senhor Alberto Pinto Coelho, governador do Estado de Minas Gerais, no período de abril a dezembro de 2014, ex-presidente desta Assembleia Legislativa. excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. excelentíssimo senhor conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, José Alves Viana, representando o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. excelentíssimo senhor vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamacchi. excelentíssimo senhor vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamacchi. excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart Almeida. excelentíssimo senhor vereador Altair Gomes, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade do senhor Romeu Queiroz, ele que foi presidente desta Assembleia por dois mandatos. na abertura desta sessão solene de instalação da 19ª legislatura que tenho a honra de presidir, quero manifestar, antes de tudo e em primeiro lugar, o sentimento de dor e de pesar do povo mineiro, que esta casa representa pela grande tragédia que se abateu sobre Minas Gerais no último dia 25 de janeiro, com rompimento da barragem que provocou centenas de mortes no município de Brumadinho. esta casa, por todos os seus parlamentares e servidores, compartilha e expressa aos familiares, parentes e amigos das vítimas, assim como toda a comunidade de Brumadinho, a solidariedade humana e espiritual que o momento pede e exige de todos nós. queremos ressaltar aqui o abnegado e invulgar heróico trabalho que vem desenvolvendo, no resgate das vítimas, o corpo de bombeiro militar de Minas Gerais e os corpos de bombeiros... Aplausos 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 estados que o auxiliam, o Exército Brasileiro e a Força Aérea, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Defesa Civil de Minas Gerais, com o apoio de voluntários de outros estados, da Federação e de outras nações, todos irmanados nessa tarefa humanitária. Faremos um minuto antes disso. Palavras não basta para mitigar a profunda dor desta hora que nos desafia, como homens públicos que somos, a atos de grandeza e coragem na defesa e proteção da vida e da própria natureza, obras da criação de Deus. Aseguro a todos que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não faltará ao seu dever de, em nome do povo mineiro, enfrentar e superar os desafios necessários para garantir que fatos como esses não se repitam jamais, nunca mais. Faremos um minuto de silêncio em homenagem, reverência e respeito a todas as vítimas dessa imensa tragédia, observemos, pois, juntos e unidos, ouvindo o palpitar de nossos corações, a partir de agora, este minuto de silêncio. A partir de agora, este minuto de silêncio é um minuto de silêncio. Inscreta-se ao nosso время. Inscreva-se ao nosso time de silêncio. A partir de agora... ... ... ... A presidência informa ao plenário que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, o desenvolvimento desta reunião preparatória terá rito específico e, por esse motivo, solicita às deputadas e aos deputados que, para o bom andamento dos trabalhos, as manifestações se atenham a aplausos. Dessa forma, não será permitido ou permitida a abordagem de assuntos não pertinentes ao objetivo desta reunião, tampouco manifestações partidárias. Por fim, a presidência agradece a compreensão de todos e reitera que as deputadas e os deputados disporão, ao longo dos próximos quatro anos desta nova legislatura, de inúmeros momentos regimentais próprios para fazer seus pronunciamentos, expor suas ideias e debater temas tão relevantes para o povo mineiro e para o Estado de Minas Gerais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será interpretado pela cantora Elisete Gomes. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 38 anos É o deputado mais idoso atualmente na casa e por isso preside essa reunião da eleição da mesa da posse da eleição da mesa pode após os lugares por gentileza Prosseguindo o primeiro secretário vai proceder a chamada das deputadas e dos deputados eleitos e diplomados para a 19ª legislatura a presidência esclarece as deputadas e os deputados que quando forem chamados deverão individualmente de pé prestar o juramento pronunciando as palavras assim o prometo e logo em seguida assinar o termo de posse que se encontra na bancada entre as duas tribunas esclarece ainda que em conformidade com o inciso 3º do artigo 6º do regimento interno o compromissando não poderá no ato da posse fazer declarações oral ou escrita ou ser representado por procurador reiteramos que não é permitido ao compromissando qualquer tipo de manifestação partidária esse que nós queremos reiterar que não é permitido ao compromissando qualquer tipo de manifestação partidária nesta sessão solene com a palavra do primeiro secretário Alencar da Silveira Júnior Agostinho Célio Andrade Patrus assim o prometo este foi o deputado Agostinho Patrus que é natural de Belo Horizonte está no quarto mandato é o presidente estadual do partido verde assim o prometo Alencar Magalhães prestou o juramento agora Alberto Pinto Coelho Neto Betinho do Solidariedade foi eleito para o primeiro mandato na Assembleia aos 43 anos é filho do ex-governador Alberto Pinto Coelho assim o prometo este foi o deputado Alencar da Silveira Júnior que é de Sete Lagos está no sétimo mandato aqui na Assembleia ele que fez parte da última mesa e integra a atual chapa que concorrerá às eleições daqui a pouco Ana Paula Siqueira assim o prometo André que então Silva agora Ana Paula Siqueira da rede eleita para o primeiro mandato na Assembleia ela é assistente social formada pela PUC Minas e foi chefe de gabinete do ex-deputado Paulo Lamarck assim o prometo este foi o deputado André Quintal que fez o juramento André Quintal que está no quinto mandato já foi secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e nesta legislatura que se encerrou ele foi líder do bloco base do ex-governador Fernando Pimentel se encaminha para o juramento Andréia de Jesus do PSOL assim o prometo Andréia de Jesus é advogada popular educadora infantil e funcionária pública foi eleita para o primeiro mandato na Assembleia aos 40 anos assim eu prometo prestou juramento agora o deputado Antônio Carlos Arantes que está no quinto mandato é um produtor rural ele foi presidente da comissão de agropecuária e agroindústria na legislatura passada Arlen de Paula Santiago Filho assim o prometo assim o prometo Beatriz da Silva Beatriz da Silva Cerqueira assim o prometo esta foi a deputada empossada neste momento então Beatriz Cerqueira Beatriz que assume o seu primeiro mandato ela que foi a primeira mulher a ser eleita para a presidência da CUT em Minas Gerais ela também trabalha pela valorização da educação pública de qualidade ela Beatriz Cerqueira do Partido dos Trabalhadores Bernardo Bartolomeu Moreira assim o prometo Bernardo Bartolomeu Moreira o Bartô do Novo foi eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia é um dos fundadores do partido em Minas Gerais Braulio José Tanuz Brás assim eu prometo Braulio Brás do PTB acaba de tomar posse Braulio Brás que está no quarto mandato é um empresário da região da Zona da Mata Florencio de Almeida assim eu prometo Bruno Engler foi eleito pela primeira vez para o cargo de deputado estadual pelo PSL aos 21 anos é o coordenador do movimento Direita Minas assim eu prometo este foi o deputado Carlos Henrique do PRB está no terceiro mandato já foi secretário de Estado de Esportes é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e também tem a chapa que concorre à mesa da Assembleia assim o prometo prestou o juramento o deputado coronel Henrique do PSL ele é de Barbacena tem 50 anos e foi eleito para o primeiro mandato é coronel do exército formado em medicina veterinária assim eu prometo deputado Carlos Pimenta do PDT acaba de fazer o juramento ele que está no sétimo mandato e na última legislatura foi o presidente da comissão de saúde Cássio Antônio Ferreira Soares assim o prometo Cássio Soares é deputado estadual reeleito para o terceiro mandato aos 37 anos filiado ao PSD Feliz de Barreiros Ladiola Cabral de Lima assim o prometo deputado Celise Laviola do MDB está no segundo mandato e encerrou a legislatura passada como presidente da comissão de educação Charles dos Santos assim o prometo o comunicador e palestrante motivacional Charles Santos filiado ao PRB foi eleito para seu primeiro mandato na assembleia tem 44 anos assim o prometo professor Clayton do DC ele que é de boa esperança está no primeiro mandato e faz parte do núcleo de coordenação da renovação carismática católica de Minas Gerais assim é o momento Cleitinho Azevedo é filiado ao PPS tem 36 anos e foi eleito para o seu primeiro mandato na assembleia legislativa já foi vereador em Divinópolis assim o prometo este foi o deputado Cristiano Silveira do PT ele que é de São João del Rey tem 40 anos assume o segundo mandato Cristiano Silveira encerrou a última legislatura como presidente da comissão de direitos humanos Dalmo Roberto Ribeiro Silva assim o prometo o experiente deputado Dalmo Ribeiro Silva do PSDB de 69 anos reeleito para o sexto mandato na assembleia Dorgal Gustavo Sade Lafayette de Andrade Gladá assim o prometo Dorgal Andrada do Patriota tem 26 anos assume o primeiro mandato Dorgal já foi vereador em Belo Horizonte é neto do deputado federal Bonifácio de Andrada ele que representa Elismar a geração mais jovem de uma família tradicional na política nacional de Barbacena assim o prometo Elismar Prado do Prost tem 46 anos e foi reeleito para o terceiro mandato na assembleia valeu José de Oliveira assim o prometo acaba de fazer o juramento o deputado Fábio Avelar do Avante Fábio Avelar está no segundo mandato e é empresário no ramo calçadista que é da cidade de Nova Serrana Assim o prometo Ex-vereador em Cataguases Fernando Pacheco do PHS foi eleito para o seu primeiro mandato na assembleia tem 52 anos Assim o prometo Este foi o deputado Gil Pereira do PP Gil Pereira que é de Montes Claros no norte de Minas assume o sétimo mandato aqui na casa já foi secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração no norte de Minas Assim prometo Natural de Conselheiro Lafayette o deputado Glaicon Franco do PV foi reeleito para o terceiro mandato na assembleia Guilherme da Cunha Andrade Assim o prometo O deputado Guilherme da Cunha é do Partido Novo o mesmo partido do governador do Estado ele que é de Belo Horizonte assume o primeiro mandato ele atua com Gustavo da Cunha advogados voluntários que fazem atendimentos e fiscalização de contas públicas Assim o prometo O deputado Gustavo Valadares do PSDB foi reeleito para o quinto mandato na assembleia tem 41 anos na legislação que se encerra foi líder da minoria Assim o prometo O empresário e produtor rural Gustavo Santana do PR assume o segundo mandato ele que é de Belo Horizonte tem 39 anos e é filho de José Santana de Vasconcelos Moreira ex-deputado federal e estadual que atuou por 10 mandatos Assim o prometo O advogado e ex-diretor do PROCON Municipal de Itaúna Gustavo Mitri tem 51 anos e foi eleito pelo PSC para o primeiro mandato na assembleia Assim o prometo Delegado Eli Grilo do PSL que é de Uberaba assume o primeiro mandato aqui na assembleia ele foi delegado de polícia civil em Araxá e também já comandou um departamento de polícia civil em Uberaba Assim o prometo Produtor rural empresário Inácio Franco do PV foi reeleito para o quarto mandato na assembleia Ione Maria Pinheiro Assim o prometo Acaba de prestar juramento a deputada Ione Pinheiro do Democratas assume o segundo mandato aqui na assembleia ela que é empresária do setor têxtil e atua principalmente na região central Assim o prometo Professor Irineu vereador em contagem por três mandatos foi eleito pelo PSL para seu primeiro mandato na assembleia de Minas tem 60 anos Assim o prometo Este foi o deputado Jean Freire do PT ele que tem 47 anos assume o segundo mandato ele foi vereador em Itaubim trabalha pelo vale do Jequitinhonha e encerrou a última legislatura como presidente da comissão de participação popular Assim o prometo Esse foi o deputado Douglas Melo do MDB ele é de Sete Lagoas tem 34 anos e foi reeleito para o segundo mandato na assembleia João Bosco Assim o prometo Este foi o deputado Bosco João Leite de Araxá assume o terceiro mandato e encerrou a última legislatura como presidente da comissão de cultura Um dos veteranos da assembleia de Minas o deputado João Leite do PSDB foi reeleito para o sétimo mandato Assim o prometo Este é o deputado João Magalhães do MDB este é o segundo mandato do deputado que já cumpriu cinco mandatos consecutivos como deputado federal desde 1996 João Magalhães é pecuarista e cafeicultor Assim o prometo O deputado João Vitor Xavier do PSDB foi reeleito para o terceiro mandato da assembleia ele é presidente foi presidente da comissão de Minas e Energia e é radialista Assim o prometo Este é o deputado Celinho do CentroCel do PCdoB que está no terceiro mandato aqui na assembleia ele foi presidente da comissão de trabalho previdência e assistência social a região de atuação dele principalmente Vale do Aço e Central José Reis Primeira O deputado José Guilherme foi presidente da sessão mineira do partido republicano progressista e é pai do deputado federal Marcelo Aro exercerá seu primeiro mandato na assembleia Assim eu prometo Também em primeiro mandato o deputado Zé Reis do PHS que é de Januária tem 37 anos já tem experiência em legislativos municipais quando foi vereador e também prefeito de Bonito de Minas cidade do norte do estado Assim o promesso A economista Laura Serrano foi uma das deputadas eleitas pelo partido novo do governador Romeu Zema exercerá seu primeiro mandato na assembleia Assim eu prometo Este é o deputado Leandro Genaro que acaba de prestar juramento ele que é do PSD assume o segundo mandato pastor evangélico e filho do ex-deputado estadual Antônio Genaro Assim o prometo Deputado Léo Portela aos 38 anos foi reeleito para o segundo mandato na assembleia Leonidio Henrique Correia Bolsas é filho do ex-deputado federal Lincoln Portela Assim o prometo Leonidio Bolsas também veterano aqui na assembleia assume o quinto mandato e assumiu na última legislatura a presidência da comissão de constituição e justiça ele que é de Pompéu mas foi vereador e vice-prefeito da cidade de Uberlândia Leonidio Bolsas é do MDB Assim o prometo O produtor rural Luiz Humberto Carneiro do PSDB foi reeleito para o sexto mandato na assembleia e já foi indicado pelo governador Romeu Zema para ser o líder de governo na próxima legislatura Assim o prometo Sávio de Souza Cruz do MDB assume o sexto mandato aqui na assembleia ele que é de Belo Horizonte tem 61 anos e ocupou no governo Pimentel as secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e logo em seguida a de Saúde Tadeu Martins Leite do MDB foi reeleito para o terceiro mandato na assembleia na legislatura que se encerra foi líder da maioria Assim o prometo Marilene Alves Esse foi o deputado Marquinhos Lemos do PT ele que é de Carbonita assume o primeiro mandato já foi prefeito da cidade por três vezes Assim o prometo A deputada Leninha do PT tem 54 anos e é professora nas redes estadual municipal de ensino foi diretora estadual do CINDIUT e eleita para o primeiro mandato na assembleia Assim o prometo Marília Marília Campos do PT assume o terceiro mandato na assembleia ela foi presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher e já foi prefeita em contagem Assim o prometo O locutor esportivo Mário Henrique Caixa do PV foi reeleito para o terceiro mandato na assembleia já foi secretário de estado de turismo Vai chamar agora eu acho que essa povo mineiro essa casa nunca viu uma votação tão expressiva como o deputado que a gente chama agora Mauro Henrique Tramonte Assim o prometo Mauro Tramonte do PRB que é de Poços de Caldas assume o primeiro mandato foi o candidato mais votado nas eleições para deputado estadual com mais de meio milhão de votos Assim o prometo O deputado Duarte Bechir do PSD tem 61 anos e foi reeleito para o quarto mandato na assembleia Neilando Alves Pimenta Assim o prometo Deputado Meilando Pimenta do Podemos de Teófilo Dune assume o terceiro mandato na assembleia ele que tem atuação principalmente nas regiões do Jequitinhon e Amocuri e também no Rio Doce Assim o prometo Deputado Noraldino Júnior do PSC foi reeleito para o segundo mandato na assembleia tem um trabalho destacado na defesa dos animais Assim o prometo Mais um deputado ativista da defesa dos direitos dos animais Esse foi o deputado Oswaldo Lopes do PHS que assumiu o primeiro mandato aqui na assembleia e já foi vereador em Belo Horizonte Assim o prometo Doutor Paulo do Patriota era vice-prefeito de Pouso Alegre e deixou o cargo para assumir o seu primeiro mandato na assembleia Assim o prometo Rafael Martins do PRTB é jornalista atua como repórter de TV e já foi vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte assume aos 38 anos o primeiro mandato aqui na assembleia Assim o prometo Ex-prefeito de Araguari Raul José de Belém é filho do ex-deputado estadual federal e constituinte Raul Décio de Belém Miguel Raul Belém tem 37 anos e exercerá seu primeiro mandato Assim o prometo Este foi o deputado Rosângela Rosângela do Vale do Aço já que ela já foi vereadora em Ipatinga Assim o prometo Coronel Sandro do PSL é militar reformado da PM e já comandou a Polícia Militar em Governador Valadares e Tio Flotone assume seu primeiro mandato na assembleia Assim o prometo Assim o prometo Deputada Delegada Cheira do PSL assume o primeiro mandato fortalecendo a bancada feminina aqui na assembleia ela que era vereadora em juiz de fora e tem 40 anos Tiago Felipe Motacota Assim o prometo Tiago Cota do MDB foi reeleito para o segundo mandato na assembleia filho do ex-prefeito de Mariana Celso Cota Assim o prometo Este foi o deputado Tito Torres do PSDB assume o segundo mandato Tito Torres filho do ex-deputado Maurício Torres que já atuou aqui na assembleia por seis mandatos e já foi inclusive presidente da casa Assim o prometo Este foi o deputado estadual Ulisses Gomes do PT reeleito para o terceiro mandato na assembleia já foi primeiro secretário da casa Assim o prometo veterano da política Virgílio Guimarães do PT assume aqui na assembleia o primeiro mandato mas já foi deputado federal por quatro vezes hoje o filho dele Gabriel Guimarães é quem ocupa a vaga na câmara dos deputados Washington Fernando Rodrigues Assim eu prometo Deputado Sargento Rodrigues do PT TB tem 54 anos e foi reeleito para o sexto mandato na assembleia já foi presidente da comissão de segurança pública Assim eu prometo Acaba de prestar juramento o deputado professor Wendel Mesquita do Solidariedade que é de Belo Horizonte tem 39 anos já foi vereador aqui na capital e assume o primeiro mandato como deputado assim eu prometo empoçado então o último dos 77 deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura foi doutor Wilson Batista do PSD que tem 49 anos e reeleito para o terceiro mandato é médico oncologista A seguir então nós vamos fazer a declaração de posse no exercício da presidência da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais declaro empoçadas as deputadas e os deputados que prestaram compromisso nesta reunião convidamos os presentes a ouvir de pé a declaração de instalação da 19ª legislatura da assembleia legislativa e de sua primeira sessão legislativa ordinária declaro instaladas a 19ª legislatura da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais e a primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura pode ocupar seus lugares por gentileza senhoras e senhores neste momento gostaríamos também de registrar a presença nesta sonoridade senhor Antônio Júlio ele que foi presidente desta casa legislativa e na condição e na condição também de ex-presidente desta assembleia legislativa destacamos a presença do conselheiro doutor Viana com a palavra o excelentíssimo senhor Romeu Zema governador do estado de Minas Gerais para proceder a leitura da mensagem governamental boa tarde gostaria de cumprimentar o deputado estadual Elita Arquínio presidente da assembleia legislativa desembargador Nelson Messias presidente do tribunal de justiça Paulo Brante vice-governador deputado estadual Alencar da Silveira júnior primeiro secretário da assembleia a deputada estadual Andréa de Jesus segunda secretária da assembleia Alberto Pinto Coelho ex-governador do estado Antônio Sérgio Atonê procurador geral de justiça conselheiro José Alves Viana corregedor do tribunal de contas do estado Gério Patrocínio Soares defensor público geral do estado Paulo Lamac vice-prefeito de Belo Horizonte Sandra Regina Goulart Almeida reitora da UENG vereador Altair Gomes representando a câmara municipal de Belo Horizonte e demais representantes do judiciário ministério público secretários de estado prefeitas prefeitos e respectivos vices parlamentares ora em possados minhas senhoras e meus senhores é com muita satisfação que retorno a esta casa pela terceira vez desde a minha eleição que aconteceu há três meses e quero aqui novamente reafirmar meu compromisso de estar presente sempre que necessário para trazer aos senhores e senhoras as ações e a realidade do governo do estado de Minas Gerais neste momento em especial trago a felicitação a todos os empossados e faço votos de que tenhamos uma nova legislatura com a ciência da sua importância e responsabilidade para o futuro do nosso estado todos já sabem que passamos por momentos de muitas dificuldades e de enormes desafios mas quero trazer um breve relato da situação que encontramos o caixa do estado em primeiro de janeiro o passivo herdado por esse governo decorrente de obrigações contraídas pelas gestões passadas somam cerca de 30 bilhões de reais valor que representa 31% do total da arrecadação estadual no exercício de 2018 segundo apuração da secretaria do tesouro nacional desde 2010 as despesas com pessoal no governo de minas gerais excedem o limite legal da lei da lei de responsabilidade fiscal definido em 60% da receita corrente líquida já as despesas previdenciárias do estado da ordem de 13 bilhões correspondem ao triplo da receita previdenciária pressionando fortemente as contas públicas nos últimos anos culminando no déficit previdenciário de 17 bilhões apurados em 2018 no tocante a dívida pública estadual em 31 de dezembro o endividamento total apresentou crescimento de 7% em relação a 2017 somando hoje 114 bilhões de reais em dívidas que o estado terá de pagar contribuíram para o aumento do endividamento além da atualização monetária dos saldos devedores a inadimplência do estado em relação ao serviço da dívida refinanciada junto à união que somaram mais de 3,5 bilhões ano passado e o cenário para 2019 não apresenta grandes alterações a lei orçamentária anual estima receita total de 100 bilhões frente a despesas fixadas de 112 bilhões resultando num déficit para esse ano de 12 bilhões no que diz respeito ao resultado previdenciário o orçamento de 2019 traz a expectativa de um déficit de 18 bilhões como podem ver a situação é no mínimo crítica mas a despeito do diagnóstico extremamente difícil a crise financeira que afeta todos os demais serviços será enfrentada com muito trabalho e responsabilidade pelo novo governo esse é o compromisso que nós assumimos para isso para isso a adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal é a única alternativa para o estado de Minas Gerais possa reajustar suas contas o que dependerá dos esforços conjunto de todos os poderes por isso quero mais uma vez conclamá-los para que façamos um pacto por Minas para que possamos juntos cumprir a missão de tirar nosso estado do vermelho e fazer com que ele se torne novamente viável de antemão agradeço aos deputados e deputadas que já se colocaram à disposição em nos auxiliar nesta tarefa dando prova do compromisso com os mineiros tenho certeza que ao nos tornarmos plurais maior é a chance de sermos bem sucedido nesta missão senhoras e senhores reafirmo que a manifestação do eleitor mineiro procedida nas urnas demonstrou o desejo pela mudança pela busca do respeito da ética da seriedade com os recursos públicos um amadurecimento democrático que reúne as condições para realizarmos uma nova forma de gestão e uma nova maneira de exercer a política nas urnas o mineiro demonstrou que deixará para trás aqueles que insistirem no velho sistema das práticas do passado neste contexto é preciso ter a consciência de que é preferível trabalhar com as verdades ainda que muito inconvenientes do que com as mentiras dos discursos populistas e demagógicos que levaram o nosso estado à falência e os números como eu disse estão aí para qualquer um confirmar um estado falido para termos resultados diferentes tomaremos atitudes diferentes e a primordial delas é a de não pensar a política como benefício próprio será que o espírito público que nos torou-se até aqui o espírito da coletividade e do bem comum que poderemos sair do grave momento que vivenciamos para isso precisaremos de paciência persistência e principalmente união a missão será árdua e não será em alguns meses que os antigos problemas plantados durante décadas serão resolvidos tudo terá de ser feito e pensado no longo prazo mas o povo mineiro é sábio e entende a gravidade dos fatos e tenham certeza que este será o período político de maior escrutínio público de todos os tempos a população clama por austeridade e transparência onde as redes sociais e a internet possibilitam que a comunicação em sua forma mais direta seja feita com verdade e sem intermediários para mostrar o que está sendo realizado e também o porquê ou quem está impedindo de ser feito neste ponto a função primordial dos senhores e senhoras de fiscalizar e auxiliar para que as leis em nosso estado sejam cumpridas é essencial inclusive para não deixar que o estado de minas se aprofunde na calamidade financeira que hoje se encontra proveniente das ações que os ex-governantes tomaram enquanto ocuparam este cargo por isso repito e peço a todos deputados e deputadas com a devida deferência que tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação nesta casa dialogando para distinguir o que é desejável daquilo que é possível para podermos avançar e garantir um estado que promova a prosperidade e um melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar pois ou fazemos as mudanças necessárias ou muito em breve a situação será inviável e as primeiras contribuições que essa casa poderá oferecer aos mineiros serão aprovação da reforma administrativa que está sendo elaborada e a aprovação da adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal estes serão importantes passos iniciais que daremos para a redução dos custos do estado gerando economias que precisarão ser feitas para cobrir parte do rombo das contas públicas para que os servidores possam ter seus salários em dia para garantir as prefeituras que possam receber os valores que tem direito e que possamos ter condições de investir no que deve ser prioridade do estado que são segurança saúde educação e infraestrutura senhoras e senhores nesses próximos anos temos todos nós a oportunidade de formar uma aliança histórica e escrever um novo capítulo do nosso estado com os nomes dos senhores e senhoras como parceiros fundamentais que ajudaram a construir no presente o futuro de minas a oportunidade de demonstrar aos mineiros que o seu voto não foi em vão está aberta e demanda por novas atitudes com o apoio dos deputados e deputadas desta casa minas sairá desta crise maior do que entrou é isto que o novo governo de minas se propõe e clama pelo apoio dos senhores e senhoras para tanto renovo o pedido de união paz e diálogo e me coloco aberto a qualquer um de vocês muito obrigado e parabéns a todos nesta nova legislatura que se inicia neste momento o excelentíssimo senhor governador do estado de minas gerais Romeu Zema entrega a mensagem governamental ao excelentíssimo senhor deputado Eli Tarquinio presidente da assembleia legislativa aplausos A presidência vai suspender a reunião por alguns minutos para a adequação do espaço que será utilizado após a reabertura exclusivamente pelos parlamentares para proceder à eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2019-2020. Para tanto, solicitamos aos convidados que se encontram no interior do plenário e que desejam continuar assistindo a esta solenidade, que se dirijam ao espaço democrático José Aparecido de Oliveira ou aos gabinetes parlamentares. Durante esse período, solicitamos às deputadas e aos deputados que permaneçam no plenário. Solicitamos aos senhores deputados e às senhoras deputadas que permaneçam no plenário. Convidamos as pessoas que já se encontram nas galerias que permaneçam em seus lugares para acompanhar a eleição da mesa. Manifestamos às autoridades e aos convidados presentes os nossos sinceros agradecimentos pelo comparecimento a esta solenidade. Estão suspensos os nossos trabalhos. Um presidente representante, sim, do Poder Legislativo. Vamos acompanhar, então. E a deputada Andréia de Jesus para exercerem, respectivamente, as funções de primeiro secretário e segunda secretária. Estamos aguardando os deputados para ocuparem os seus lugares e prosseguirmos agora os trabalhos. Aplausos 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 Obrigado. Hoje eu não voto, mas eu posso pronunciar para dar o 77. Você está acompanhando então a reunião preparatória, o momento da reunião preparatória da eleição para a mesa da Assembleia. Marco, queria que você falasse um pouco sobre os candidatos da chapa para a mesa da Assembleia. Nós teremos uma chapa única para essa eleição da mesa da Assembleia, uma chapa formada por consenso entre as forças políticas da casa, que tem o deputado Agostinho Patruso do PV como candidato a presidente da Assembleia, a primeira vice-presidência. Vamos dar sequência à transmissão, então, dessa reunião para a eleição da mesa, diretor. Com o fiscal da ordem, competência para tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões, a presidência estabelece as seguintes normas complementares para a eleição da mesa da Assembleia para o BN 2019-2020. Então, vamos observar, então. Primeiro, a votação será feita separadamente para cada cargo e haverá tantas votações quantas forem as candidaturas registradas. Segundo, nos termos do inciso VI do artigo IX do Regimento Interno, o resultado no primeiro escrutínio para o cargo de presidente será considerado definitivo se um candidato obtiver o voto da maioria dos membros da Assembleia Legislativa depois de realizada a votação de todos os candidatos ao cargo. Terceiro, apenas será realizado o segundo escrutínio para presidente da mesa da Assembleia se não for atendido o disposto no item anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples de votos nos termos do inciso VII do artigo IX do Regimento Interno. Só quer dizer, segundo o escrutínio, só será realizado se não tiver 39 votos, né, maioria, o candidato à presidência da Casa. Quarto, para os cargos de primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes e de primeiro, segundo e terceiro secretários da mesa da Assembleia serão eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples de voto. Quinto, a eleição será realizada por voto aberto nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado. A votação, sexto, a votação se dará por meio de painel eletrônico e as deputadas e os deputados deverão votar sim para aprovar o nome do candidato ou branco, se assim o desejarem. Sétimo, não será possível aos parlamentares votarem não, motivo pelo qual a tecla não do posto de votação estará desabilitada. Mesa da Assembleia, 1º de fevereiro de 2019. Então, esse é o roteiro da eleição, as normas. Designação de escrutinadores. A presidência dará, neste instante, início ao processo de eleição dos membros da mesa da Assembleia para o bienio de 2019-2020. Convido os deputados, Duarte Bechir e Gustavo Valadares, para atuarem como escrutinadores. Duarte Bechir e Gustavo Valadares serão, são convidados para tomar assento à mesa como escrutinadores. Nós estamos convidando, o deputado Gustavo Valadares, que está se adentrando ao plenário novamente. A presidência informa ao plenário que, em conformidade com o inciso 1º do artigo 9º do Regimento Interno, encerrou-se às 12 horas de hoje o prazo para registro de candidatos à eleição da mesa da Assembleia. Então, encerrou às 12 horas. Com a palavra, o primeiro secretário, para que proceda a apresentação da chapa registrada. Senhor presidente, até as 12 horas de hoje foram registradas somente uma chapa. E é a seguinte chapa que passo a ler. Chapa 1, presidente Agostinho Patrus, primeiro vice-presidente Antônio Carlos Arantes, segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira, terceiro vice-presidente, Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário, Tadeu Martins Leite, segundo secretário, Carlos Henrique, e o terceiro secretário, Arlen Santiago. Esta é a chapa escrita até agora, senhor presidente. Nós estamos aguardando a normalização do painel lá, e agora mesmo nós prosseguiremos. Você está acompanhando, então, a reunião preparatória, onde vai acontecer a eleição da mesa da Assembleia. Foi inscrita até o meio de apenas uma chapa, e para esta chapa concorrem à presidência da mesa, o deputado Agostinho Patrus, do PV, para vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, segundo secretário, segundo vice-presidente, desculpem, é o Cristiano Silveira, que é um deputado do PT, para terceiro secretário, o deputado Alencar da Silveira Júnior, terceiro vice-presidente, Antônio, desculpa, Alencar da Silveira Júnior. E, Marco, fala das secretarias, por favor. É o primeiro secretário que é um cargo bastante importante aqui, né? É o cargo de primeiro secretário que é uma espécie de ordenador de despesas da Assembleia. Concorre a esse cargo o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Ao cargo de segundo secretário concorre Carlos Henrique, do PRB. E terceiro secretário, deputado Arley Santiago, do PTB. Essa chapa unificada, né, em torno do deputado Agostinho Patrus, como candidato a presidente da Assembleia, ela é formada, toda ela, por deputados veteranos, já com alguns mandatos na casa. Marco Antônio, lembrando que o processo de eleição da mesa é um processo previsto no regimento interno. É um processo que foi alterado com uma mudança na Constituição Estadual, o voto para a eleição da mesa e também o voto para os vetos aqui na casa. Eram votos secretos feitos em urna, né, com cédulas de papel. E a partir de 2013, com a mudança na lei, a Assembleia já fez duas eleições, de 2015 e de 2017, essa sendo a terceira eleição da mesa com o voto aberto. É um processo que, inclusive, difere da Câmara dos Deputados? É um contraponto em relação às regras do Congresso Nacional, onde ainda permanece valendo a questão do voto secreto para a eleição das mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. Há, inclusive, um movimento de senadores tentando mudar isso, mas, por enquanto, prevalece lá o voto secreto. Ok, Marco, obrigada. Vamos acompanhar o presidente, As deputadas e os deputados deverão votar sim para aprovar o nome do candidato Agostinho Patrus ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o façam, o registro biométrico no terminal. Ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 30 segundos, atenção, ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 30 segundos, deverão aguardar o comando na tela para a votação e, em seguida, registrar o voto sim ou branco, observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que as deputadas e os deputados tomem os seus lugares. Todos nos seus lugares, então vamos prosseguir. Em votação. Primeira chamada. A segunda chamada. Vamos aguardar, então, a correção e dar o tempo para poder fazer a segunda chamada. Vamos ver. Segunda chamada. Em votação. Aqueles que não conseguiram votar, segunda chamada. Em votação. Em votação, neste momento, o nome do deputado Agostinho Patrus, do PV, que é candidato à presidência da Assembleia. A contagem dos votos para o cargo de presidente é necessário que 39 deputados votem a favor do nome do deputado Agostinho Patrus. É o único cargo para o qual é necessária a maioria absoluta dos deputados. Para os demais cargos, apenas a maioria simples entre os deputados presentes é suficiente já. Presidente, registra meu sim, por favor. 75, então. Está faltando um. votaram sim para presidente Agostinho Patrus, dos filhos, 75 votos. Portanto, não houve voto em branco. O presidente não vota, mas se tivesse que votar, ia votar sim, mas não pode agora. O presidente, computa a ausência do deputado Virgílio Guimarães, por favor. Agora vamos prestar atenção. Proceda-se à autenticação da lista de votação. Portanto, vai imprimir a lista e a seguir a gente considera. o título de shields. . . Confirmada então a eleição do deputado Agostinho Patrus, do PV, para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para o próximo bienio, Agostinho Patrus, eleito praticamente por unanimidade, por 75 votos. Apenas o deputado Virgílio Guimarães, do PT, não estava presente ao plenário no momento da votação. O momento agora da reunião, a votação ela é aberta, feita no painel, mas ela é impressa, logo após a votação que aparece no painel, é impressa uma lista, e essa lista é autenticada, ou seja, os secretários ali que atuam agora como escrutinadores dos votos, fazem a conferência para comprovar então que o número de votos está de acordo. Agora, oficialmente, o resultado da eleição de Agostinho Patrus, do PV, para o cargo de presidente da Assembleia de Minas Gerais. A presidência vai dar início à eleição para os demais cargos da mesa da Assembleia, lembrando que a candidatura será submetida à votação pelo processo nominal de conformidade com o artigo 259, capto, do regimento interno. 259, capto, do regimento interno. As deputadas e os deputados deverão votar sim, para aprovar o nome do candidato ou branco, se assim o desejarem. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidente solicita, as deputadas e os deputados que ainda não registrarem sua presença no painel, que o façam, o registro biométrico no terminal. Eleição para o cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Tadeu Martins Leite, candidato ao cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa, à votação. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicito os seus deputados e os seus deputados, tomem os seus lugares. Em votação. Eu não posso votar, eu sou de todos. Segunda chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação agora, o nome do deputado Tadeu Martins Leite para o cargo de primeiro secretário da mesa da Assembleia. Tadeu Martins Leite, que é do MDB. E, na última legislatura, Tadeu Martins Leite ocupou o cargo de líder da maioria. Lembrando que esta é a segunda chamada. E os deputados podem votar sim ou em branco. Votaram sim 74 deputados. Portanto, está eleito para primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite. Aplausos. Porém, eu afobei aqui, porque estou feliz da eleição dele, mas vai proceder à autenticação. E depois, sim, a gente declara. Mas aqui nós depois podemos repetir. Lembrando, então, que depois que os votos aparecem no painel, é feita uma autenticação desta votação. A lista é impressa e há o escrutínio, a contagem dos votos. Para primeiro secretário da Assembleia Legislativa, está eleito. A seguir, vem, a presidência vai submeter o nome do deputado Tadeu Martins, candidato ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai dar início ao processo de votação, para tanto solicita que os deputados e as deputadas tomem os seus lugares. Como todos estão no lugar, em votação. Pode registrar o voto. Eu sei que será simbólico, eu voto pelo deputado. Eu voto dele assim. Nós estamos em votação, nós estamos em processo de votação para o cargo de primeiro vice-presidente. Já foi eleito o presidente e o primeiro secretário. Agora, é a primeira chamada, em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o nome do deputado Antônio Carlos Arantes para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia. São três cargos de vice-presidência a serem preenchidos. Antônio Carlos Arantes é filiado ao PSDB e foi reeleito para o quinto mandato na Assembleia. Produtor rural, suas principais bandeiras de atuação são a defesa da agropecuária e da agroindústria. Votaram, sim, 74 deputados e em branco nenhum. Contando o voto do deputado Virgílio Guimarães, 75 votos. Vamos aguardar a autenticação. Presidente, consiga o meu voto, sim, em ambas as votações ocorridas, por favor. Não tem como retroceder que a V. Exª não estava presente, pelo menos de corpo, mas de alma, talvez. Nós vamos aguardar a autenticação da lista. Portanto, proceda-se a autenticação da lista. Está eleito, com muita honra, o deputado Antônio Carlos Arantes, para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Cristiano Silveira, candidato ao cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicito, os seus deputados e os seus deputados ocupem seus lugares. É em votação, primeira chamada. A presidência vai dar início ao processo e, por favor. Deixa o meu marco. Por favor. Não, 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 não. Eu sou para mim, não. É em votação. 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 Segunda chamada Gente, presta bem atenção Para não somar os votos mais ou menos igual Segunda chamada Em votação Em votação agora O nome do deputado Cristiano Silveira Para o cargo de Segundo vice-presidente da Assembleia Lembrando que os deputados podem votar Sim ou em branco Os votos que não são contabilizados São considerados apenas abstenções Não são considerados votos em branco Não, eu computo aqui, pode deixar Votaram sim 72 Senhores deputados e deputadas Mais o deputado Bartô 73 e dois votos Em branco De qualquer maneira é paz Proceda-se A autenticação da lista de votação Para depois a gente prosseguir Está eleito o deputado Cristiano Silveira Para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa O deputado Cristiano Silveira foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Na última legislatura foi presidente da Comissão de Direitos Humanos Candidato ao cargo do terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa à votação A presidência vai dar início ao processo E para tanto solicita que as deputadas e os deputados tomem os seus lugares É em votação primeira chamada Não tem votação Não tem votação Não tem votação Em votação Segunda chamada Deputado Alencar da Silveira Candidato Agora se faz a segunda chamada Para a votação Do deputado Alencar da Silveira Júnior Para ocupar o cargo de terceiro vice-presidente da mesa da Assembleia Noraldino Noraldino Não votou não Eu vou votar Vou crescer Segunda chamada Vou anunciar Votaram sim 73 deputados em branco Nenhum Mas o candidato Mas o deputado Noraldino Mais um voto Antônio Carlos Guimarães Antônio Carlos Guimarães Antônio Carlos Guimarães 75 votos Presidente Sargento Rodrigo Está bem, presidente Sargento Rodrigo 76 Unanimidade 76 votos Nós vamos aguardar a autenticação da lista Deputado Alencar da Silveira Júnior Para terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais A presidência vai submeter o nome do deputado Arlen Santiago Deputado Alencar da Silveira Júnior do PDT Foi confirmado então como terceiro vice-presidente da Assembleia na eleição da mesa em curso Deputado Alencar da Silveira Júnior que tem uma espécie de cadeira cativa na mesa da Assembleia Muito querido pelos colegas Está várias legislaturas ocupando cargos na mesa Ao processo para tanto solicitar o seu deputado Toma o seu lugar Em votação Primeira chamada O painel está travado Então vamos aguardar um minuto Depois a gente renova a votação O presidente Littarquini aguarda um problema técnico ser resolvido no painel O painel está travado E como é uma votação aberta O painel é fundamental para que haja transparência Nesta votação Considerando que é um voto aberto Ele teve que interromper então a votação do deputado Carlos Henrique Para o cargo de segundo secretário Então, primeira chamada Em votação O nome do deputado Carlos Henrique Para o segundo secretário da Assembleia da Ativa Segunda chamada Em votação Neste momento é a segunda chamada para a votação Do deputado Carlos Henrique Que concorre ao cargo de segundo secretário da mesa O deputado Carlos Henrique foi reeleito para o terceiro mandato na Assembleia Tem 48 anos Já foi secretário de Estado de Esportes E vereador em Belo Horizonte Votaram sim 74 votos 74 votos sim Portanto Em branco Nenhum Não houve E nós vamos aguardar 75 75 Presidente Proceda-se a autenticação da lista Está eleito o deputado Carlos Henrique Para o cargo de segundo secretário da Assembleia da Ativa Agora é a vez do Arlen A presidência vai submeter o nome do deputado Arlen Santiago Candidato ao cargo de terceiro secretário da Assembleia Legislativa A presidência vai dar início ao processo E para tanto solicito o senhor deputado e o senhor deputado Tome os seus lugares Tudo ok Em votação Primeira chamada É sua Ah tá Segunda chamada de votação Em votação Em votação neste momento O nome do deputado Arlen Santiago Para ocupar o cargo de terceiro secretário na mesa da Assembleia Deputado Arlen Santiago do PTB Tem 64 anos E foi reeleito para o sexto mandato na Assembleia Ele chegou a se colocar como pré-candidato à presidência da Casa Mas entrou em entendimento Com o deputado Agostinho Patrus Para compor a atual chapa Que vai sendo eleita Para a mesa diretora da Assembleia no próximo BN Votaram sim 74 Srs. deputados e Srs. deputadas Um voto em branco Estamos aguardando a autenticação da lista Então portanto Está eleito o deputado Arlen Santiago Para terceiro secretário da Assembleia Legislativa Proclamo eleitos presidente O deputado Agostinho Patrus Primeiro vice-presidente O deputado Antônio Carlos Arantes Segundo vice-presidente O deputado Cristiano Silveira Terceiro vice-presidente O deputado Alencar da Silveira Júnior Primeiro secretário O deputado Tadeu Martins Leite Segundo secretário O deputado Carlos Henrique Terceiro secretário O deputado Arlen Santiago Convido o deputado Agostinho Patrus A comparecer à mesa Obrigada 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 Espera aí Chegar Agora Depois Já passo Eu sento Senta a bateria No exercício da atribuição que me confere o regimento interno, declaro empoçado solenemente como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus, ao qual tem a honra de transferir esta presidência. Convido o deputado Antônio Carlos Arantes a comparecer à mesa. Declaro empoçado como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes. Convido o deputado Cristiano Silveira a comparecer à mesa. Convido o deputado Antônio Carlos Arantes a comparecer à mesa. da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Cristiano Silveira. Convido o deputado Alencar da Silveira Júnior a retornar à mesa. Aplausos. 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 Declaro empossado como terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o deputado Alencar da Silveira Júnior. Convido o deputado Tadeu Martins Leite a comparecer à mesa. Declaro empossado como primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o deputado Tadeu Martins Leite. Convido o deputado Carlos Henrique a comparecer à mesa. Declaro empossado como segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o deputado Carlos Henrique. Convido o deputado Arley Santiago a comparecer à mesa. Aplausos. 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 do Estado de Minas Gerais, o deputado Arley Santiago. Eu faço questão de convidar para que retornem à mesa, mesmo quebrando o protocolo desta casa, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Elita Arquínio, para que, representando os deputados com o maior número de mandatos, o deputado Elita Arquínio possa também estar conosco nessa mesa, e a deputada Andréa, que representa também os jovens, os novos deputados que estão no seu primeiro mandato. Prezados, colegas, deputadas e deputados, minhas primeiras palavras são de consternação pela catástrofe ocorrida em Brumadinho na semana passada. Difícil expressar sentimentos em ocasiões como esta. A gravidade da situação é maior que as palavras possíveis da gente. Resta juntar-me à tristeza de todos os mineiros e manifestar minhas mais sentidas condolências àqueles que hoje experimentam as dores da perda. A Assembleia inicia essa legislatura sob o signo do luto, solidária no sofrimento dos atendidos e perfilada com outros órgãos de fiscalização e controle dos três níveis federativos, na tarefa de trabalhar para que eventos devastadores como esse não se repitam. É o que a sociedade espera de nós, é o compromisso que nós temos com ela. Caros colegas, cumprimento e parabenizo as deputadas e os deputados da 19ª legislatura, aos que aqui permaneceram e aos que agora se juntam a nós. Sinto-me honrado pela distinção que acabam de me conceder de conduzir esta casa. Recebam meu compromisso de honrá-la, trabalhando para que a Assembleia seja uma instituição cada dia mais responsiva ao povo mineiro, destinatário e juiz das nossas ações. Parabenizo os deputados eleitos para a mesa diretora, meus melhores votos aos colegas que compartilharão comigo a missão de encontrar novos caminhos para a Assembleia e para o Estado de Minas Gerais. Cumprimento o deputado Elita Arquini, nosso estimado decano, patrimônio intelectual e ético desta casa, que inicia hoje seu sétimo mandato. Numa prova irrefutável de que os mineiros sabem reconhecer a competência e a honestidade dos seus representantes. Na pessoa dele, cumprimento todos os colegas que mereceram novamente a confiança dos eleitores e revalidaram seus mandatos. Por meio da deputada Andréa de Jesus, cumprimento os novos parlamentares que chegam ao Parlamento nesta legislatura legitimados pela vontade incontestável das urnas. Sejam muito bem-vindos à Casa da Democracia. Ao presidente Adalclever Lopes, das mãos de quem recebo a presidência da Assembleia, meu reconhecimento pelo legado positivo da sua gestão, mesmo diante de tantas adversidades. As instituições são obras de construção coletiva, fruto do trabalho de todos os que a ela se dedicam. Ao presidente Adalclever, meus sinceros agradecimentos e minha profunda admiração. Saúdo também os veículos de imprensa e, de forma muito especial, a todos os mineiros que nos assistem pelos canais de comunicação. Cumprimento o quadro de servidores desta Casa, repositório de conhecimento técnico que coloca Minas como referência entre os parlamentos estaduais. A minha equipe de gabinete pela lealdade e eficiência com que desempenha suas funções e me acompanha no dia a dia meu reconhecimento e gratidão. Aos meus apoiadores, prefeitos, lideranças, mais do que parceiros, amigos fraternos, muito obrigado pela confiança e estima. Peço licença às deputadas e deputados para agradecer também a minha família. esteio pessoal e emocional em todas as vicissitudes da minha vida. A minha mãe, Orcanda, generosa e amiga, e ao meu pai, Agostinho, deputado por vários mandatos e ex-presidente dessa Casa. Eles são presenças invisíveis, mas muito sentidas, vozes silenciosas que me orientam com exemplos de simplicidade, honestidade e amizade. Aos meus irmãos, Breno e Lucas, companheiros de trabalho e de vida, que nunca me faltaram e com quem divido minhas responsabilidades. Agradeço de forma muito carinhosa a minha esposa, Bianca, e os nossos filhos, Antônio e Agostinho, pela compreensão e desprendimento quando decidi aceitar este samamento, mesmo sabedores de que os sacrifícios serão ainda maiores do que aqueles que já lhe imponho atualmente. Por fim, e sobretudo, agradeço a força espiritual da fé que me guia, iluminando o meu caminho e orientando minhas escolhas. Nobres parlamentares, é sempre uma honra subir à mesa para falar ao povo mineiro. Hoje, junta-se à honra uma grande responsabilidade. A missão que recebo é reconhecidamente difícil. Entretanto, o fato de me ter sido outorgada há pouco, de maneira unânime, traz conforto e coragem para assumi-la, na certeza de que contarei com o imprescindível apoio dos meus pares. Recebo o meu compromisso de trabalhar com obstinação, despido de vaidades, mas com orgulho incontido de presidir a Casa da Democracia. Não há lugar para omissão no momento histórico em que vivemos. A investidura na presidência da Assembleia demanda não apenas a obrigação de realizar uma gestão administrativa qualificada, austera, prova e transparente. Tempos revoltos nos obrigam mais do que nunca a sermos ágeis nos processos, fazer mais com menos e de tudo um muito, para integrar os serviços públicos na dimensão e na qualidade esperados pela população. Os desafios de Minas são sérios e são muitos. Se é certo que não haverá solução fácil e indolor, também é certo que não haverá solução adequada fora do crivo do Parlamento. As atividades legislativas são a salvaguarda da soberania popular. Não existe regime democrático sem Parlamento. Verdadeira frente de resistência para fazer valer a vontade da população. Caríssimos colegas, André Quintão, Luiz Humberto, Dalmo Ribeiro, Aprender com o passado é uma pólice de seguro para o futuro. Precisamos relembrar a história e enaltecer o pioneirismo de quem nos antecedeu para que possamos orientar o que está por vir. Neste plenário estão mulheres e homens ao mesmo tempo conscientes da situação de Minas e sensíveis às necessidades dos mineiros. Por isso, a sociedade os escolheu para representá-la anos após anos por diversos mandatos. A eles se juntam novos colegas como a deputada Beatriz Siqueira, o deputado Raul Belém, o deputado Mauro Tramonte que aqui chegam porque conseguiram captar este sentimento da população e com seu trabalho certamente irão provar a assertividade da escolha. Aqueles que se dispõem a fazer história não são reféns do reconhecimento imediato. Ao revés, muitas vezes são injustiçados pelas análises superficiais, tão ao gosto dos descompromissados com a estabilidade. Os fazedores da história sabem que o tempo, senhor da razão, permitirá que seus atos sejam adequadamente compreendidos no momento oportuno. Cada legislatura que se inaugura é uma nova oportunidade de aperfeiçoamento da democracia com antigos e novos participantes, juntos, emprestando sua contribuição para construir uma instituição cada vez mais sólida. Não podemos nos descuidar. Os escaninhos da história são pródigos em episódios reveladores de que a centralidade do poder legislativo nos sistemas decisórios é frequentemente contestada em momentos de turbulência. Toda vez que a democracia balança, dedos em riste são apontados para o poder legislativo, exatamente porque é ele, o legislativo, o vigilante permanente, o guardião zeloso dos valores democráticos. Felizmente, o conceito de representação evoluiu. Tomando emprestado a expressão do poeta, hoje podemos dizer que as páginas infelizes da nossa história foram viradas. O papel do legislativo como suporte para a estabilidade do sistema político passou a ser amplamente reconhecido pelos outros poderes e pela sociedade. Mesmo que, às vezes, o parlamento seja palco de embates que possam causar incômodos, a democracia não transige mais sobre a necessidade nem admite dúvidas quanto à sua importância. Um dos maiores parlamentares que esse país viu nascer, Ulisses Guimarães, o senhor Democracia, nos ensina, abro aspas, a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem e que, quando todas as vozes são ouvidas, a sociedade acaba vencendo. Casas legislativas não são moradas de pensamento hegemônico. Um dos elementos estruturantes é justamente a multiplicidade de opiniões. Cada um de nós aqui representa fragmentos de um imenso caleidoscópio social. A justaposição destes fragmentos de forma harmônica e equânime é condição essencial para que essa casa cumpra o dever de representar 21 milhões de mineiros. Sabemos que o confronto das ideias, o debate, o diálogo incansável rumo ao entendimento sem dúvida requerem tempo e empenho, mas são etapas que jamais podem ser suprimidas em face do afogadilho imposto pelas circunstâncias. O parlamento é moinho movido pelos ventos da liberdade, por isso um dos alicerces do Estado democrático de direito. Democracia não é acordo, é processo, não pode ficar sujeito às intempéries do imediatismo. Guimarães Rosa, o desinventor das palavras, nos ensina, abro aspas, as coisas mudam no devagar depressa dos tempos e que é só aos poucos que o escuro fica claro. Nossos objetivos aqui são comuns, justiça social, desenvolvimento, oportunidades iguais e respeito às diferenças. Precisamos atuar para que as convergências estejam acima de questões políticas e ideológicas. Divergências existem e são salutares dentro de uma dualética construtiva. São elas que oxigenam o debate e qualificam a agenda legislativa com demandas plurais. Apresados, amigos, colegas parlamentares, deputado Inácio Franco, Mário Henrique Caixa, Glaicon Franco, a complexidade da situação exige do poder legislativo o inarredável compromisso com o fiel cumprimento do seu papel constitucional, a tríade das atribuições do parlamento, representar, legislar e fiscalizar. Mais do que nunca deve ser desempenhada com diligência e rigor. Ao representar, precisamos ouvir, compreender e atuar para que essa casa seja efetivamente a caixa de ressonância da sociedade mineira, não apenas amplificando a voz das ruas, mas também atendendo suas demandas. Ao legislar, mais do que criar novas leis, necessárias, mas não suficientes para regular as relações entre os mineiros, devemos estar atentos ao fato de que, muitas vezes, o poder legisverante deve ser exercido com vistas a revisar o ordenamento vigente ou mesmo revogar normas que dificultam a vida das pessoas. Finalmente, o Parlamento tem o dever de fiscalizar e controlar os atos do poder do Estado. Vale ressaltar que não se trata de mera prerrogativa, e sim de munos inalienável, atribuído a esta casa pela lei maior. É o seu cumprimento, zeloso e integral, que garantirá à sociedade o direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz, como previsto na letra do artigo 73 da mesma carta. Neste contexto, caríssimos colegas Duarte Bechir, Gustavo Valadares, Cássio Soares, estou certo de que a Assembleia inicie a atual legislatura de forma firme, independente, coesa, ciente das suas responsabilidades sociais e, acima de tudo, atenta ao processo de metamorfose política em curso no Brasil e no mundo neste início de século. E, nesse processo, vocês, colegas, deputadas e deputados serão imprescindíveis. Esta cadeira da presidência será dividida com mais 76 parlamentares. Quero ouvir todos e cada um, sempre buscando encontrar decisões que melhor reflitam a diversidade deste Parlamento. Nossos concidadãos podem estar certos de que seus representantes não faltarão ao chamamento para discutir, aperfeiçoar e votar medidas legislativas que possibilitem imprimir um novo ciclo de prosperidade no Estado, com a celebração de suas riquezas e o resgate do protagonismo econômico e político no restante do país. Quanto maior o desafio, maior a necessidade de sermos persistentes e criativos. Precisamos vencer a ameaça insensata do pessimismo, a cautelarmos dos falsos profetas e suas previsões distópicas na quais o desalento dá o tom sombrio de um futuro onde ninguém gostaria de viver. É de um visionário mineiro que mudou os destinos desse país, Juscelino Kubitschek, a seguinte frase, abro aspas, o otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. Não, senhoras deputadas e senhores deputados, não podemos esmurecer, dificuldades não podem imobilizar essa casa, pelo contrário, os obstáculos devem servir de incentivo para que ela trabalhe mais e melhor. A essência de uma instituição reside na sua capacidade orgânica de construir projetos e mobilizar esforços para concretizá-los. Dos seus dirigentes requer-se um valor intangível, muitas vezes negligenciado, a habilidade de conectar pessoas em torno de um objetivo comum. A cada dificuldade ou turbulência, haveremos de nos socorrer do testemunho que o autor de Grande Sertão Veredas prestou sobre sua terra carinhosamente chamada de Minas Patriazinha. Abro aspas. Sendo a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. A vez é essa, a hora é agora. Conclamo, meus pares, a seguirmos juntos nessa direção para propiciar aos mineiros que habitam nossas montanhas e vales a dignidade e o bem-estar que merecem. Muito obrigado. Obrigado. A presidência solicita aos deputados e deputadas que permaneçam formalmente em seus lugares e à mesa eleita que permaneça sentada para a realização da foto oficial da 19ª legislatura. A presidência solicita ainda que, após a foto oficial, os parlamentares aguardem o encerramento da reunião. vamos lá, como é que vai ser aí? Vai sentar para tirar a foto? É que eu acabei. Não é que eu acabei, não. Vai tirar a foto? Vai, hein? É sentadinho? Neste momento, então, agora o presidente mesmo da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, pede que os deputados retornem aos seus lugares oficiais para que seja feita a foto da 19ª legislatura. Esse momento é importante aqui para a Assembleia. Há um registro de todos, de todas as legislaturas anteriores. Lembrando também que a Assembleia tem um acervo que conta a história do legislativo em Minas. Então, esses registros são ainda mais importantes neste momento. Lembrando que ali na mesa está a mesa eleita, né? O deputado Agostinho Patrus, que é o presidente. Marco, pode completar para a gente? Também o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. O segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira. Terceiro vice-presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT. Primeiro secretário, Tadeu Martins Leite, do MDB. Segundo secretário, Carlos Henrique, do PRB. E o terceiro secretário, Arley Santiago, do PTB. Exatamente. São esses, então, os representantes eleitos para a mesa da Assembleia nessa reunião. E abaixo os novos deputados que compõem a 19ª legislatura, iniciada, então, na tarde desta sexta-feira, dia 1º de fevereiro. o apoio e cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigada.